Música Olá! Olá, Walter! Sejam bem-vindos ao vlog. Ainda não tinha dito ao dar, estou logo hoje. Estei sem câmara de casa. Por isso, bem-vindo a mais um vlog. Hoje um vlog vai ser dispensa. Eu só vou em todas. Elas vieram todas arranjadas. Eu vim assim, nem fui a casa. Amiga, go big or go home. Eu estou a olhar aqui para baixo. Tchau, mamãe. Vou comer. Ok, cá está. Somos 15. E pronto. Temos aqui, isto é ótimo. São os cones de salmão. E estes são os croquetes. Isto é para ti. É para esta mesa. Nós somos os primeiros. Realmente. Está aqui a Corby. A Corby vai casar. Está aqui a Rita. Está aqui a Rochinha. Está aqui toda a malta. Só mulheres do Youtube. Eles não são secretos. É a Rita. É a Rita. Não é Rita, não é Rita. V isso para mornar. Ves para mornar. Ves para mornar. É... Morena? Temos a Morena. É Morena? É aula da Olivia? Só Helena que não é a Carol. A Olivia chegou! A Olivia! É morena! Olivia! Pronto! Mas ainda ninguém percebeu! Mas ela chegou! Pronto, ela chegou! É claro! Olivia! Esta pessoa gosta muito de comer bem de uma pessoa de Álvia. É a Olivia! Fizemos 3 vezes os tanhos. Eu calhei 3 vezes sem estes tanhos. Não é destino, eu não sei. Eu adoro porque eu gosto. Clássico! Câmera do padrão. Como não? É! Quem não gosta destas velas? Oh meu Deus! Tipo um central de mesa. Gosto de adoro. Olha, obrigada! Já foi a idade do que isso. Quem é o teu amigo secreto? Eu sei. Não me estou a lembrar. É a minha pessoa. É uma pessoa que ultimamente também tem estado em uma saudade. Eu sou a comida. Ah! Eu sou a comida. Calma. Dizem quando acabo de comer. Qual é a pessoa indicada? É quieto! É quieto! Ah, pois é! Já não me lembrava. Não me lembrava. Eu acho que as amadas bem que ames. Não dá-me. É um cão! Como é que isto não vem? Eu não ia fazer falar. Ah, eu não sei. Uau! Isto é literalmente o ano próximo. Ah, eu não tinha que gostar. Às mãos. Eu queria muito experimentar isto. Não me faz entender há muitos tempos. É mesmo? Sim! Gosto! Eu gosto! Ah, são os cascos. Uuuuuh! Não! Estou bem! Não achei outra jeito. Olha, eu adoro. Eu gosto muito dessa manteiga de amendoim de chocolate, by the way. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Já podes. Estamos focadas? Mais ou menos. Eu já desisti um bocado da minha câmera. Então, a pessoa tem um bocado... Primeiro, eu li que se vejo com a Glória. Amiga, estou com a bateria. Eu vou para lá em casa. Acho que não. No caso não és tu. Mas era para seres tu nina. Para ela dar aquela água na minha. Eu prefiro que nem de uma que tu gostas, mas achaste cansa. Olha! Eu gosto de ser, mas não é mais cara. Boa sorte. Então, a pessoa é morena. É mesmo? Sou eu. Não. Não está muito. Pode ser a Cláudia. É uma receita do YouTube. É Cláudia! É! 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 Eu já comprei este. Eu já comprei este. Eu já comprei este. Ai, eu já estou contando porque isto é tipo Natalício. Ai, tive que comprar isto. É! Não sei o que é. Cheirinho. É! É! Ah, adoro! É muito bom! Achei que tinha visto. Esta rapariga é muito gata, porque não pode ser qualquer coisa. É muito gata. Foi meio há pouco tempo. Foi meio há pouco tempo. É! É! Há algumas mais aqui. Há duas porenas ainda por cima. Duas porenas ainda por cima. Duas porenas ainda por cima. Mora, então te recassem bateria de faixa. Vá! Acaba os porenas. Vem campinhar, vá! Inês, mãos, mãos para cima. Passa o meu. As pistas. Uma falda, mãos para cima. Duas? É, vai! É Inês! É, vai! Obrigada! Isto é ótimo para nós. Tira aqui em baixo. Tens o talão de oferta, caso tu gostes. Ai, eu falo tu também. Isto é próprio que eu amo. Gostas! Mas olham. É muito lindo. É para te salientar. Estas senhoras. Olhem, a minha amiga seta é do meu clube das pequeninas. Sou eu. Sou sempre eu. Já repararam? Também sou pequena, mas também pode fazer as roxinhas. Eu também sou pequena. Eu também sou pequena. Tu também, não é? Eu sou enorme. Temos uma mudança de visual lá há pouco. É! Isso era fácil. Assim é fácil. Vá. Vamos ver se tu gostas. O livro é um livro que tens de ler, não? Não me diga-te que é o meu próprio livro. Isso seria... Eu sei que vou adorar só pelo disco! Não me dai-se a pla! Olá! O meu amigo secreto é essa pessoa que eu admito muito. Sou eu. É uma loiraça. Eu acho que é aquela coisa que qualquer youtuber adorava ter, portanto... Ah, é? É que isso é X! Não! Tu vai! Tu vai! Tu vai! Uma big agenda para marcar... Êêêêê! Já sei quem é! Com esse saco só pode ser a Helena Coelho, mesmo, por acaso. Ah! Quase! Triste! Paulo, o Bidi e o Mani! É! É! Sou eu! Êêêêê! Espera, vou pôr no automático e tu nunca atinhas com isto. Ah, não! Eu não tenho uma pressão neste momento! Oh, tão giro! Estou lá, olha só! Muito lindo! Muito fofo! Há mais! Isto é que é uma vantagem das mulheres. Ai, é? É! É! Ai, que legal! Jura! Jura! É! 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 Calma! Mais! É! 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 Eu comprei a minha vossa! Compraste? Olha eu comprei a minha dupeira em Alenqueira! Eu tenho aqui mais! Eu já dou o resto! Eu comprei a minha dupeira! Ah, pronto! O meu presente agora é para uma pessoa da Ária. Achas o quê? É para uma pessoa morena. Sou eu. Adriana. É muito querida. Sou eu. E pronto, dá-se bem com toda a ajuda. E vai sair de casa por tanto eu pensar. Obrigada. Que honra. Que honra. Que honra. Dona Bruna. Não me entro com a expressão. Que honra. Que honra. E depois no final uma caneta. Que honra. Agora era mesmo. É para não te esqueceres que eu tenho uma caneta. É muito melhor que 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 você pode. É muito melhor. É muito melhor. Eu já falo. Eu já falo. É chique. Qual é? É mexido. Adorei. Obrigada. Obrigada nada. Vou dizer então. Minha amiga secreta. Sou eu. Ele na toalha de cadernos. Por acaso não. É uma pessoa que morou de casa. Também. É Inês. É Inês. Vai se casar. Vai se casar. É Inês. É Inês. É Inês. É Inês. Eu acho que um até já pedi um saco é esse. Esse aqui combina sempre. Já pedi. Está pedi. Eu também tinha que ter trazido. Brincos e não pulestes. É! Queremos ver! É! Que giro! É! Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. A minha espécie é uma youtuber que manda dois hilários aos meus estudantes. Eu acho que só fica limita. Claro! É! 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 Olha, o saco corresponde. É! É! Amiga, as últimas pessoas melhores. É, assim, vocês já repararam que o ursinho da tus parece uma malhura? Não, porque eu acho! Esse é para chegar a uma mãe! O Paulinho! É! É! Olha, olha, olha! Não, agora não é que sou eu! Olha a confidação! Não! Estão linda! Ai, meu Deus! Olha a falda! Como assim não tiraste-te? Eu acho que ela tá... Vê o limite uma falda! Nossa! Meu Deus! 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 Eu achei que era tipo uma coisa apenas do tempo que eu sou uma brincadeira, se fosse agora que ia ter sido outra coisa! Mas, bom! Espera! Mas pode ser também! Não tem problema nenhum! É um tanto de sanita! É o que se deu na cabeça! Eu sou da mágina! Então vá! É para ti, mas eu preciso de tudo! Ai, agora estou curiosíssima! É uma coisa! Agora está para aí! Sim! Eu sei brincar com um pouco, mas quero até... Eu tenho um sacro, é que é besteira! O que é? Mais fino! Mais chave, calórias... É... É... É incrível! Uhul! Adoro! Isto é agora que abraçar, som a andar... Exatamente! Ação! E depois, a próxima preta... Respeitem-me o momento! A próxima preta é o seguinte! Ela acorda muito cedo! O tempo que eu acordo, ela já fica com as rodagens, há 4 semanas, vão durmar 5 minutos! Então, eu não acredito que ela já comido café, e agora está frio, com café quente! Portanto... Pode tirar! É! Deixa-me explicar! Espera, dá para desenhar, Mauro? É uma caneca preta, que nós todas podemos assinar ou escrever alguma coisa, e quando ela fazer chá ou café, aparece! É! É tão giro! Olha então! Lot. Tchau! 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 Tchau!